A sua voz é única, ela é tão única quanto a sua impressão digital. Existem os mais variados tipos de voz, pessoas que cantam em região aguda, que cantam em região grave, com muita projeção, ou que tem a voz mais leve, ou que tem a voz com uma leve roquidão, que tem o timbre mais estridente. Apesar de tanta diversidade de timbres e afinações, nós conseguimos classificar as vozes em tipos diferentes que apresentam características similares. Você está no Dicas e Curiosidades sobre a Voz e o Canto, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre classificação vocal. Quando observamos um coral cantando, vemos que a música se move não só pela melodia que as notas criam, mas também pelas harmonias que conseguimos perceber pela relação de uma voz para a outra. Você sabia que num coral existem vários tipos de divisão de voz? Isso quer dizer que quando um grupo coral canta a capela, as vozes estão fazendo linhas diferentes. Mas quais são essas divisões? Nós temos basicamente quatro divisões de vozes. Você já ouviu falar nos nomes soprano, contralto, tenor e baixo? Pois bem, existe uma música da palavra cantada que explica isso muito bem. Essa música é o vai e vem das estações. Nessa música, cada estação do ano é cantada por uma pessoa diferente. Sandra canta a primavera. Seu timbre de voz é o timbre de soprano, que geralmente são de mulheres que cantam em região aguda. Paulo faz o verão. Seu timbre de voz é de tenor. Repare que ele canta numa região mais aguda. A Mônica Salmazo faz o outono. Repare que seu timbre é diferente do timbre da Sandra. Ela faz seu canto numa região de voz um pouco mais grave. Sua classificação é contralto. Arnaldo Antunes conclui as estações cantando o inverno. Repare que seu timbre é bem grave. Sua classificação é baixo. Sobrando um ventinho, vento e supetão, soprando um ventão. Inverno, é inverno. Inverno, é inverno. Além dessas quatro classificações, existem também as classificações intermediárias. Por exemplo, a meso soprano, que está entre as vozes soprano e contraltos. E a classificação barítonos, entre baixos e tenores. E as crianças? As crianças, quando cantam em coral, elas cantam na mesma região de sopranos e contraltos. Só que são chamadas de sopraninos e contraltinos. Importante lembrar que a classificação das crianças não é definitiva, pois ao crescer, a criança sofrerá mudanças no timbre da sua voz até atingir a idade adulta. Esse processo é chamado de muda vocal. Se você quiser saber qual é a sua classificação vocal, procure um coral na sua cidade. Peça para o maestro para assistir a um ensaio, para cantar algumas músicas. E a partir daí você descobrirá qual é a sua classificação vocal. Esse foi o assunto do nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau!